Vamos São Nuno, vai embora canhoto, vai chegando agora o canho devagarito no imbarão da armada, pediu o ponteiro, o moço do Picasso Esse Picasso tem história, alô você Vomar, pé de passagem, vamos trabalhando, viu o Jefferson, o campo ligado conosco É um show de bola, pediu o ponteiro, diz ele que tá ligado no canal, caprichando a volta certa, atrás é mais envolvido, carrega Vomar, vamos Vomar, vamos Vomar Vai botando pra aqui o Franz, é Maragata pro ver velho, é ponto legal, Karima mais uma, é sensacional, olha a ponteira agora Vomar vai me doi